O Conselho Regional do Norte, órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, reuniu dia 9 de abril no Auditório Municipal em Montalegre. Em cima da mesa estava a proposta do Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020. Foram mais de oito dezenas de presidentes de Câmara que estiveram presentes, como também outras organizações sociais, económicas, ambientais e científicas. Os 3,321 mil milhões de euros previstos para a região do novo quadro comunitário de apoio até 2020 é o envelope financeiro que deixou o Conselho Regional do Norte satisfeito. Para o anfitrião desta reunião, mostrou-se orgulhoso com esta escolha por parte do Conselho Regional do Norte, o que para o Presidente da Autarquia de Montalegre significa também uma abertura maior para com a região num todo. É uma honra para Montalegre receber aqui este Conselho Regional. É a primeira vez que sai do seu espaço, da cidade do Porto, da Comissão de Coordenação. E obviamente que nós vemos isso, sentimos isso como um privilégio, mas também sentimos que há aqui por trás de tudo isto uma sensibilização ou uma abertura maior para a harmonização no território, para que seja pensado como um todo e para que se consolide ou se torne coeso social e territorialmente, porque nós nem territorialmente somos um território coeso, infelizmente. Não vamos, obviamente, não há ninguém que possa hoje ver consagrada nenhuma preocupação ou nenhum desejo neste documento que está aqui para explanação por parte do Sr. Presidente da Comissão de Coordenação, mas já haverá, obviamente, sempre a oportunidade de cada um estabelecer ou desenvolver os seus desabafos. A mim, cabe-me em primeira mão dar as boas-vindas, saudar todos os presentes e fazer votos para que a reunião seja realmente uma reunião profícua, porquanto todo o trabalho agora de consolidação e de esquematização e de elaboração do programa de candidaturas, vai naturalmente seguir-se daqui para a frente. Paulo Cunha, atual Presidente do Conselho Regional do Norte, autarca de Vila Nova de Famalicão, está convicto que com este quadro de apoio comunitário, a região norte vai se aproximar à média de desenvolvimento da União Europeia. Nós vamos aqui debater as expectativas relativamente ao novo quadro comunitário. O Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Aumento Regional do Norte, o Sr. Emílio Gomes, vai-nos apresentar as expectativas, as perspectivas para o novo horizonte 2014-2020. Acreditamos que é uma oportunidade para que a região norte se aproxime da média europeia. Queremos capacitar a região, desenvolver a investigação científica, as universidades, os centros tecnológicos, as empresas, as autarquias, o investimento público. E, portanto, vemos nesta oportunidade uma forma de concretizarmos também os anseios das populações. E o facto de estarmos aqui em Montalegre é também um sinal de que o interior merece-se este cuidado, esta proteção e por isso é que o Conselho Regional aqui vai reunir hoje. É bom estarmos aqui em Montalegre, é simbólico, como há pouco dizia, é também um sinal de respeito pelo interior e pelas suas gentes. E também sabemos que os quadros comunitários servem não só para aproximar a região da Europa, mas também dentro da região, as diferentes sub-regiões se aproximam mais umas das outras. E sabemos que o país não é todo igual, o norte também não é todo igual, também tínhamos o litoral e tínhamos o interior. E é bom que o litoral também, de vez em quando, passe pelo interior para conhecer as suas forças, as suas dinâmicas, mas também para conhecer as suas carências e as suas necessidades de investimento. Alguns presidentes questionaram as respostas da florestação, fixação de pessoas, com a criação de emprego, corrigir assimetrias e viabilidade e sustentabilidade da região. Fundamentalmente é ver as possibilidades que temos, porque o Conselho de Boticas está devidamente infraestruturado e agora ver a possibilidade de alavancar o mundo rural e a fileira da floresta que temos. Ver aqui as possibilidades que há agora nos novos programas comunitários para que o município de Boticas, que sofre da interioridade como outros, ver quais são as possibilidades de alavancar as nossas potencialidades, os nossos produtos do mundo rural e fundamentalmente das florestas. O norte do país ainda é uma zona de convergência e nós estamos a discutir aquilo que vai ser o próximo quadro comunitário, 14-20, estamos também numa fase de discussão sobre o encerramento do atual quadro comunitário do CREN e, por conseguinte, aquilo que nós temos a dizer, aquilo que eu tenho a dizer enquanto autarca, é que nós não queremos que haja também, queremos também que haja convergência em todo o norte do país e, como se sabe, também há aqui assimetrias que urge corrigir e que, através dos quadros comunitários, nós queremos que sejam corrigidos também. Queremos mostrar que o Alto Tâmaga, no qual nos orgulhosamente nos incluímos, é viável, por um lado, e é sustentável, tem capacidade e vai ter capacidade para, por um lado, se sustentar e, por outro lado, se projetar até a nível de todo o país nos próximos anos e, sobretudo, no próximo quadro, obviamente, que é isso que está em causa aqui. Nós estamos, neste momento, com uma forte coesão em vários domínios, em vários quadrantes, como todos sabem, os municípios de Alto Tâmaga, que fazem parte da CIM, têm, para além disso, uma coesão muito forte a nível da própria sustentabilidade com a HTB, com os empreendimentos, com a empresa intermunicipal, que detemos em partes iguais. E isso, com certeza, que também será a nossa mola para os próximos tempos, aquilo que talvez nos permita afirmarmos a nível nacional. Fixar a população, criar emprego para que a população jovem não abandone a nossa região, para que possamos não diminuir, pelo menos. À medida que a nossa população envelhecida, por força da vida, nos vá deixando, haja o rejuvenescimento da população através do nascimento e que o saldo fisiológico passe a ser positivo. Se nós não conseguimos fixar a população, não conseguimos ter êxito nos nossos propósitos. Não vale a pena termos bons equipamentos e boas infraestruturas se não conseguimos ter condições para criar emprego. A presença do reitor da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro foi com o principal intuito de mostrar disponibilidade para com os autarcas e, como conhecedor da região, ajudar a que o desenvolvimento se faça de uma maneira consistente e sustentável. Como sabe, amanhã vai ser assinado um acordo entre as três universidades, do Porto, do Minho e de Trás-os-Montes e nós, além da área do ensino, da investigação e da transferência de conhecimento, temos uma forte ligação ao território e, como tal, vimos aqui mostrar disponibilidade para, conjuntamente com os autarcas e o tecido empresarial, desenhar novos modelos que tentem ultrapassar esta situação que é o norte, a região, com menores índices socioeconómicos e, portanto, a ver se retomamos uma trajetória de convergência. Emílio Gomes, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, referiu que a principal conclusão desta reunião se resume a um grande acordo desenhado para a política dos próximos anos e facilitará o alcance do objetivo principal, que é o desenvolvimento local. Fizemos um ponto de situação do Programa Operacional Regional, em Montalegre, que nos recebeu com muito agrado, foi apresentado ao Conselho Regional o documento no seu ponto de situação atual, houve um consenso relativo da importância que temos que dar ao desenvolvimento económico, seja no litoral, seja no interior, e dos desafios que se colocam a todas as NUT, a todos os concelhos, a todos os municípios, no conjunto da região norte de Portugal e no consenso que há entre todos de que está um documento bem estruturado, é um documento orientador, no qual nos revemos e que queremos utilizar como forma de desenvolvimento. A economia, a economia e a economia, através de aumento da competitividade e internacionalização, mas também percebendo que o território tem que ser coesão e que o desenvolvimento económico em Montalegre é diferente do desenvolvimento económico no Porto. E há coisas que temos que fazer aqui para apoiar a economia local que são necessariamente diferentes, as que temos que fazer no litoral. Mas o objetivo é o mesmo, o desenvolvimento económico. Em relação à ligação da estrada intermunicipal Montalegre-Chaves, os dois autarcas mostraram-se cautelosos numa solução que possa vir a ser uma realidade para os munícipes. A confirmar-se esta imposição da União Europeia de que não há dinheiro para um centímetro de estrada, nós expressaremos sempre o nosso ponto de vista, expressaremos ou deixaremos ficar em cima da mesa a nossa lamúria por nos vermos eternamente injustiçados, mas muito pouco mais podemos ir além disto, o que naturalmente se lamenta, porque nós até temos aqui uma realidade concreta, que é a nossa ponte, que está ali pendurada à espera de um encaixe, de uma estrada, e que corre o risco de não vir. De toda a forma, nós sabemos que os gestores do Programa Operacional de Portugal 2020 estão na sua maia, são conhecedores desta nossa realidade, temos-los a todos como amigos e esperamos que as diligências que fizemos até ao momento e outras que possam e que temos necessariamente que vir a implementar, sejam bem sucedidas para no âmbito daquilo que o Portugal 2020 consagra, nós podermos ir, como sempre fizemos, apanhar um bocadinho de todos os bolos que estão aqui à disposição das autarquias, particularmente, que é aquilo que está mais em cima da mesa. Isso é uma das razões por que esta reunião é feita hoje em Montalegre, tem a ver rigorosamente por isso, quando na reunião do Conselho Permanente se colocou onde seria realizada a próxima reunião do Conselho Regional e o senhor Presidente da Comissão de Coordenação disse que tínhamos que marcar um local, não tendo eu sido o primeiro e tendo outros tido a oportunidade de ter feito propostas quando chegou à minha vez, ninguém tinha feito proposta, eu disse, eu proponho que a próxima reunião do Conselho Regional seja feita em Montalegre e depois já vão perceber qual é a razão pela qual se propõe que seja em Montalegre, que a via de comunicação que deve privilegiar Montalegre à autostrada está em muito más condições, eu bem sei que a maior parte da via que está em mau estado é no Conselho de Chaves mas no invalida a estrada tem que ser classificada como de intermunicipal e não de municipal no troço de Chaves e no troço de Montalegre e essa é uma das razões, primeiro, haverá muita gente hoje que vem pela primeira vez ao Montalegre e vão sair daqui felizes pelo facto de terem vindo um dia, apesar de tudo em termos de temperatura agradável e vão ficar felizes por terem vindo e vão ter vontade de voltar. Mas, por outro lado, para chamar a atenção que nós ainda não temos as infraestruturas básicas resolvidas, nomeadamente esta rede diária de caráter intermunicipal para que possamos servir bem a nossa população. De facto, a população de Montalegre quando precisa de saúde hospitalar tem que socorrer-se do Hospital de Chaves numa primeira fase e depois, caso o Hospital de Chaves não tenha condições de ir para os outros hospitais e tem que chegar em segurança e com qualidade e com tempo e de facto esta estrada não nos garante isso. Com aumento de 25% da verba prevista em relação ao último quadro comunitário e com o projeto do Programa Operacional do Norte já entregue em Bruxelas aguardando aprovação para entrar em vigor e com o dinheiro disponível a partir de 1 de julho quer-se assim diminuir o atraso de desenvolvimento da região norte em relação à média de desenvolvimento da União Europeia os 3,321 mil milhões de euros previstos poderão sem dúvida servir de alavanca para que esse objetivo seja uma realidade.